Esse novo modelo de corte de cabelo curto está sendo bem recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Veja que o modelo desse corte é bastante assimétrico, e não compromete seu cabelo mesmo se for mais fino ou mais volumoso. Recomendamos esse corte para mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para dar muita leveza ao visual. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Este corte é uma das tendências mais populares no momento. O corte pichy é o estilo de corte de cabelo curto feminino mais famoso em todo o mundo e nunca sai de moda. É um dos melhores cortes de cabelo feminino, e um dos mais populares entre as mulheres. É conhecido como corte Joãozinho por suas características, que incluem fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Este estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou quadrado. E o resultado é sempre incrível, proporcionando um visual moderno e sofisticado. Se você está em busca de uma transformação radical no visual, o corte pichy pode ser a escolha perfeita para você. Comente abaixo o que achou dessa transformação linda. Olá e bem-vindos ao canal Viver Bela. No vídeo de hoje apresentaremos uma seleção dos mais elegantes cortes de cabelo curto para mulheres contemporâneas. E se você acompanhar até o final, teremos um presente especial reservado para aquelas que adoram um visual curtinho. Compartilhem conosco a cidade de onde estão nos assistindo nos comentários abaixo. Para começar, temos o talentoso cabeleireiro Nel Carmo, demonstrando um corte conhecido como pichy cut. Fiquem conosco até o término deste vídeo para apreciar o resultado surpreendente desse adorável corte curto. Se você estiver interessado em entrar em contato com esse habilidoso cabeleireiro, todas as informações necessárias estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Acompanhe o processo passo a passo para entender como esse corte é realizado. O corte começa com ajustes delicados na região da nuca, utilizando a navalha em movimentos superficiais para preservar a integridade dos fios. Em seguida detalhes são adicionados à parte de trás e à franja, tudo realizado com maestria da nuca, usando tesoura e também a navalha. Não percam o desfecho desse corte impressionante. Deixem seus comentários compartilhando suas impressões. Esse corte é para quem busca mudar o visual, e buscar um corte moderno e lindo. Os cortes de cabelo curtos estão em alta e são uma tendência para 2023. Eles conferem um visual moderno, despojado e cheio de personalidade. Com opções como peixe e cutie, bob cutie ou blunt cutie, você pode escolher o estilo que mais combina com você e expressar sua individualidade. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são muitos. Facilidade de manutenção, economia de produtos, maior conforto, estilo moderno e renovação da autoconfiança. Não tenha medo de arriscar e se permita experimentar essa transformação. Estou em dúvida em qual corte de cabelo curto usar, então veja esse vídeo desse corte elegante para mulheres modernas. Ter cabelo curto oferece uma liberdade de estilo incrível. Você pode experimentar diferentes cortes, texturas e cores para encontrar o que mais combina com você. Desde um corte peixe e elegante até um bob moderno, as opções são diversas. Além disso, cabelo curto permite que você use acessórios de maneiras criativas, como presilhas e tiaras, para dar um toque especial ao visual. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são inúmeras. Além da praticidade e liberdade de estilo e sensação de leveza. Então, se você está pensando em mudar o visual e experimentar algo novo, não tenha medo de cortar o cabelo curto. É uma escolha que pode trazer muitos benefícios e renovar sua autoestima. Este adorável corte curto é um dos meus favoritos, e é uma excelente opção para quem deseja uma mudança significativa em sua aparência. É um dos estilos mais procurados pelas nossas modelos devido à sua franja curta e ao visual moderno e despojado que oferece. Os detalhes são cruciais para que o corte fique perfeito, e essa atenção aos detalhes é uma das razões pelas quais este estilo é tão popular. É um corte moderno e cheio de simbolismo, especialmente para mulheres empoderadas. Confira o resultado desse lindo corte curto e deixe seus comentários abaixo sobre o que achou. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo, ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse corte é uma das tendências do momento. O Pichy Curte é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo e nunca sai de tendência. O corte Pichy é um dos melhores cortes de cabelo feminino, e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como, corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho